E aí meus chegados, beleza? Eu sou o Janderson e sejam bem-vindos a terceira parte da série de gameplay de Castlevania Dracula X de Super Nintendo. Bom pessoal, no vídeo passado nós concluímos a fase de número 3 e pegamos uma chave que vai ser de extrema importância nessa fase que nós vamos jogar no vídeo de hoje, que é a fase de número 4. E nessa fase aqui tem uma importância bem grande, tanto quanto a fase passada. E aqui é onde a gente vai utilizar a chave que coletou na fase número 3. E igualmente na fase passada requer rumínio, tá? Se você marcar bobeira vai ter que exaltar a fase. Aí você pergunta por que, né? Então, vocês puderam ver ali que a chave fica armazenada no slot que é destinada ao item crash, né? Aonde fica o item crash. E caso você morra na fase, a chave como os item crashs ela some, tá? Não volta. Aí o que é que você vai ter que fazer, né? Você vai ter que resetar a fase, tá? Porque a chave é coletada na fase passada, né? E como não tem aqui, você tem que voltar pra fase passada. No entanto, se você tiver anotado o passo hoje, né? Passando da fase passada, né? Com a chave em mãos, você não precisa resetar tudo, né? Ainda bem que o passo hoje desse jogo é que ele salva os itens, né? Que você coleta. Que é de certa forma bem útil, né? Mas vamos lá, né? Vamos aqui de boinha pegando corações, né? Utilizando a chave, vocês podem ver que eu utilizei bastante ali nesse comecinho aí. Pra matar os inimigos nessa parte de cima aqui da fase, né? Nesse corredor. Tomar cuidado com o mocego, eles ficam spawnando infinitamente. Esses mocegos, eles atrapalham muito, cara, nessa fase, cara. Muito mesmo. Se eu não me engano, dá até pra manipular, cara. Vou colocar onde eles vão dar respawn, tá? Acabar essa vela aqui. Pegar um coração grandão que tem nela, né? Ainda bem que não gasta coração utilizar o item crash com... É... Com a chave, né? Ainda bem. Dá com esse Axel Arm, né? Os Axel Arm são bem chatos, né? Toma aí. Ó, meu filho, você vai ficar me perseguindo o corredor todo, é sério. Vamos lá, vamos na calma. Deixa o mocego ali. Aqui nessa plataforma tem... É... Um pernil, tá? Eu vou tentar pegar. Aí. Pronto. Finalmente, cara. Finalmente eu consegui passar do corredor. Aí aqui é a parte onde a gente vai utilizar a chave, tá? Vamos aqui com calma. Subindo aqui. Tem esses fantasmas aí pra ficar enchendo o saco, né? Toma, amigo. Aí a gente já pode ver a porta, né? Aí vamos utilizar a chave aqui, né? Pronto. Utilizamos a chave. Entramos na porta. E vamos salvar aqui... A Maria, né? Engraçado que a Maria tem uns sprites aí bem... Um pouquinho diferente, né? Da Maria do Rond of Blood, né? Não é exatamente igual. Essa aqui tem uns cabelinhos... Tem um cabelinho mais curto, né? Tá aí. A gente salvou a Maria, né? No entanto... A... Não acabou, né? A missão aqui, né? Uai! Você precisa salvar... A Annette, né? Que é a... A noiva do Richter, né? Aí eu tô de esqueletinho aí, né? Beleza. Aqui tem Freeman. Cuidado. Ainda bem que a gente volta já com HP cheio, né? É, após salvar ela. Toma aí, Freeman. Fica aí, fica aí, meu amigo. Nossa, cara. Olha isso, cara. Certinho pra lhe ferrar, né? Beleza, né? Toma, mate esses dois. Ainda bem. Acabar com esse burro de esqueleto. Dinheiro. Eu não quero dinheiro. Pronto. Aqui tem um machado, só que eu não vou pegar. Achar que nós vamos utilizar... Nessa porta aqui, ó. Indo pra... Esquerda. Você... É... Enfrenta o boss, né? Agora vamos aqui pra fase número 5 alternativa, né? Que é a fase onde a gente vai... É... Salvar... A Annette, né? Que é a noiva do Richter, né? Vamos lá. Ela é uma fase bem nojenta, cara. Um monte de boss. Não é moleza, não. Mas ao menos, né? O que a gente tinha de fazer já foi feito, né? Ah... Que era pegar a chave e utilizar... Naquelas duas portas, né? Cuidado. Tem que tomar cuidado com esses bichinhos azul aí, que eles ficam spawnando na fase toda, tá? Pelo menos nesse começo aqui, nesse corredor... Inicial, né? Vamos ter que tomar bastante cuidado. Muitas das vezes aparece de surpresa, né? Cuidado. Muito cuidado, né? Ainda bem que o dono ali me ajudou, né? Isso. É... Por enquanto tá tranquilo, né? Aí aqui tem uma plataforma móvel, que a gente tem que esperar, tá? Espera aqui. Pega esse item, né? De certa forma é útil. Subir aqui. Se eu não me engano aqui tem uma cruz. Não, não. Aqui. Eu acho que é na de cima. De boa. Isso aqui. Isso. É. É ali que fica a cruz, né? Aqui você vai ter que ir andando, né? Sem parar. Não pode parar de maneira alguma. Porque aqui vai... Encher de água, né? Cuidado. E se você não chegar a tempo, o Richter vai... Pro Beleleu. Se afogar, né? É, só que eu demorei um bocado aqui, cara. Cuidado. Cuidado. Toma, meu amigo. Cuidado. É. Acabei morrendo. Beleza, né? Beleza. Não tem problema. De onde é que volta? É, pelo menos eu tô aqui, né? Menos mal. Só que eu não lembro, cara. O esqueminha pra... Conseguir passar por eles de boa, né? Beleza. O Richter morreu afogado. Um detalhe interessante é que o Richter, ele... Quando morre, ele vira sal, né? Vira areia. Não é que nem no Wond of Blood, né? Que ele... Fica... Vermelho, né? Que vira sangue. Pegamos uma cruz. Isso é ótimo. Ah, interessante. Aqui tem... O item de invencibilidade. De certa forma, é útil, né? Isso. Se não me engano, acho que dá pra ignorar, cara. Dá. Dá sim. Morri de idiota mesmo. Bom, o segredo é aqui, né? Vocês podem ver que tem... Aqui essa queda de água, né? Você destrói aqui, ó. Que é pra esvaziar esse local, ó. Aí você desce. Nossa, cara. Quase que é morrendo, né? E vai pra esquerda pra encontrar... A... Novo do Richter, né? Que é a Anete, né? Se eu não me engano, ela tá com um spike também meio que diferente, né? Do... Do Wond of Blood, né? Pronto. Anete salva, né? Agora é só... Seguir o restante do jogo, né? Porque o final bom... Já está garantido, tá, pessoal? O que de mais importante já... Tinha de ser feito, já... Já foi cumprido, né? Quero pegar a chave no... É... Na fase número 3, né? Salvar a Maria na fase 4... Utilizar a chave pra... Chegar na fase 5 alternativa, né? E salvar... A... No Net, né? Nós salvamos agora. Só que eu vou pegar a Cruz, tá? A Cruz é... Vai ser a melhor arma aqui nessa parte. Então eu tenho que manter ela até o final do corredor. Olha só o covo safado, né? É... É pra não ter utilizado a Cruz ali. Agora aqui vai... Ser meio triste pra mim, cara. Tem que ir com cautela. Toma aí. Eu pensei em atirar a Cruz ali... Mas eu fiquei com um pouco de medo, né? Vamos lá. Não pegou? Agora pegou. Eu peguei o HP, isso é ótimo. Toma. Dinheiro, menos mal. É... Já é bem no finalzinho, será? Eu queria pegar pelo menos outra Cruz, cara. Eu usei o... Eu usei o relógio sem querer. O relógio aqui é um item muito inútil, cara. Muito mesmo. Nossa, cara. Eu tô sendo... Estrucidado aqui, né? 15. É, não vai dar não. Chegamos no boss, né? Que é esse... Tritão aí, né? Serpente aí. É. O item crash não tirou muito HP dele. Vou acabar morrendo. Ele é bem difícil, cara. Bem difícil. É bem difícil mesmo. É como um boi em cima de mim aí. Vamos lá. Vamos tentar juntar pelo menos os... É... Os corações suficientes não tentar conseguir derrotar ele, né? Vamos chegar lá, pessoal. Volta o vídeo, tá? Alguns centímetros depois... Corvo desgraçado, meu. Meu Deus do céu. Ai, meu pai. Bom, pessoal. Estamos aqui de volta, né? Demoramos, né? Mas... Dessa vez, eu acho que vai, né? Vai dar não. Vamos utilizar aqui. O especial, é. Acabei não... Não deu... Não deu muito certo, né? Vamos usar. Vamos apelando. Aí arrancou metade do HP dele, né? Nossa, cara. Derrotar... É. Acabei me precipitando. Então, derrotar esse boss aqui sem o item crash do... Da cruz é muito difícil, cara. Muito difícil. Eu tô ferrado. Cuidado. Muito cuidado. Nossa, cara. Acabei... É. Mereceu morrer. Me precipitei aqui. Tá aí, cara. Pronto. Tá aí. Mais uma morte pra conta, né? Beleza. Sai da frente, desgraça. 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 Eu não tô louco. Eu não tô louco. Eu não tô louco. Eu não tô louco. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus do céu, faz hora que eu tô calado aqui, olha aí, e o safado ainda aprontando essa, meu Deus do céu, cara, mas também é culpa minha, dois item crash aqui nesse boss é o suficiente pra derrotar ele, né? Tchau, tchau, tchau. Mas tá aí, finalmente eu consegui, né? Finalmente eu consegui, mas então é isso, pessoal, vou encerrando o vídeo por aqui, agradeço a quem assiste até o final, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu!